A CIDADE NO BRASIL 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 Muita das indústrias é que no mundo faz isso, é que é uma boa vida. O que eu sou? Porque eu sou a sua vida, o que eu sou? Eu sou uma vida que eu sou. Eu sou uma vida mais forte, porque eu sou uma vida que você sabe. e que eles não conseguem a gente. Peraí-se, vocês podem me ajudar a ter mais de um prazer e uma pessoa que você não fica com um prazer. Os vistas também podem ver com os currões e os césar e o que eles estão fazendo e a nossa comida é um prazer Isso significa que o nosso povo conceda a segunda carne. Nós adoscemos os pal hasn'tou bem. Isso ainda não será solente. Mas o somente a gente vai fazer uma flor de pedaço de dança. São toda a flor. Nós somos grãos de dança e nós vamos lentamente. A gente vai gerar uma flor de Canدي. Quem perece normalmente para as ruas a roupa, idem a casa. E dizem que o dia, e o dia, o dia a dia. E o dia a dia. Como uma hora do dia, o dia a dia. Depois, o dia a dia. E o dia a dia. O dia a dia, o dia a dia a dia. 5 minutos no pain. A gente tem muito tempo, quando a gente descobre a gente, mas quando a gente descobre a gente, a gente tem que fazer um jeito de ver o que é isso. A gente tem que fazer isso, mas não é só um bom. A gente tem que fazer isso, porque é a gente tem que trabalhar com a gente, porque atrasse muito bem e a gente tem que fazer isso, O que você consegue fazer é que você consegue fazer uma fonte de carros. O que você consegue fazer é que você consegue fazer a carros. Se inscreva no canal e ative o sininho para ativar o sininho para ativar o sininho para ativar o sininho para ativar o sininho. Se inscreva no canal e ativar o sininho para ativar as plantas. O que é que é o meu larga? Para mim, o água é o melhor tesouro que podemos apreciar. O que é o que é o que é? e que a gente vai fazer isso. Nós vamos plantar um pouco de romeiro. Então, nós vamos fazer um pouco de água para a gente. Nós vamos colocar a água para a gente. Nós vamos colocar a água para a gente. Nós vamos fazer um pouco de água. Nós vamos fazer um pouco de água. é uma ruta que sectou. Nessem, até o mesmo tempo. No meu rei, nós estamos juntos. Todos os dias se encontram. Quando veio o auto, Dickon Rubei foi um estúdio. Quando veio amados, foram um estúdio. Eu vou fazer uma coisa com a roupa e a roupa do que eu fiz. Então, nós vamos fazer uma coisa com a roupa. Eu vi que quando eu estou fazendo isso, eu vou fazer uma coisa com um março de sábio, e eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, Com a gente tem um homem que foi a produção... ... com seus amigos... ... então ele teve o alimento para fazer isso... ... porque é só um tempo que faz isso... ... no tempo, não conseguiu... ... com a gente ver o alimento. Então, se você for a sua participação... ... se for a sua participação... ... se for a sua participação... ... porque se for a sua participação... ... não perder os valores curativos... E isso é um processo de desastres. As pessoas são diminuídas depois de assar isso, e as pessoas são reduídas. O que é a planta? Eles tem que ver valores. O que eles estão fazendo? Eles também tem que ver. Os filhos são mais diferentes. Porque a gente não tem a gente e a gente não tem a gente. Mas a gente não tem a gente, a gente não tem a gente. E não tem a gente de ver. O que é isso? Como a gente não planta? Quando eles falam, o gato é um olho de gato. Então, eles falam lá e o pecado, e quando eles falam, como um teco, para que eles não deixem o câncer. Eles não são feitas de plantas. Quando eles falam, nós falamos. Nós falamos. O que é o que é a vida? A gente vai ficar com a água e a água. A água e a água. Então, a água é muito bom. A água é muito bom. Quando a água é muito bom, a água é muito bom. Então, a água é muito bom. Então, as pessoas estão fazendo o processo, então, é que a gente não está fazendo isso. Quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso, então, a gente está fazendo isso. Se inscreva no canal Se inscreva no canal